Rota via PR 170 Sentido a Guarapuava Vamos para a cidade de Prudentópolis Também Paraná Rodada hoje é 110 quilômetros Daqui a pouco vamos passar pela cidade de Guarapuava Rodovia BR 277 Quase a 30 quilômetros de Guarapuava Nós saímos hoje Já passamos aqui umas 4 vezes Mas nós nunca tínhamos percebido Que tinha essa cachoeira na beira da BR Aquele famoso Quando você está rápido Você não vê as belezas da natureza É isso aí Passamos de Phaser Best Estava acima de 90, 100 Agora nós passamos a 40, 50 E demos conta aí de uma beleza Extraordinária aí Bem na beirinha da BR Parando aí para conferir Muito top mesmo, muito legal 40 quilômetros aí de Guarapuava A gente está indo aí para Prudentópolis hoje Muito top hein galera Vale a pena Parar aqui e dar uma olhada E quando tiver calorzinho Tomar um banhozinho Até a piscina dos adultos E fizeram uma piscininha das crianças também Você vai arriscar tomar um banho hoje não, Gelé? Não, não, hoje não Hoje está frio pra porra Hoje estava 16 graus lá Onde a gente saiu Agora está um pouco mais quente Mas a água está bem gelada aí Falou Cidade de Prudentópolis, Paraná Estamos na igreja São Josafá Uma igreja totalmente Ao estilo ucraniano E aqui as missas na maioria das vezes É realizado Na língua dos ucranianos Então galera Como vocês viram aí A gente está aqui numa igreja ucraniana Nós estamos ao lado da Jovem, como é a sua nome? A Paula A Paula E ela vai rezar O Pai Nosso e o ucraniano Para as pessoas aí Que seguem o nosso canal Que entendem o ucraniano Ela vai rezar o Pai Nosso aí pra gente A gente agradece Então galera, está vendo? Essas é as curiosidades do Brasil Que de repente o Brasil não conhece Temos aqui em Prudentópolis Uma igreja ucraniana E a maioria dos fiéis Falam, rezam e oram em ucraniano Muito obrigado Paula Foi uma honra Muito obrigado Cadê eu? Reserva Até em Guarapava Tudo tem Tudo tem Uma igreja ucraniana Mas a maioria Tem igreja ucraniana também? A maioria Guarapava tem igreja ucraniana? Tem Porque nós estávamos na colônia alemã Ontem, né? Lá tem a igreja luterana Lá tem tudo E eles mantém a tradição alemã Lá tem um O museu alemão A escola ensina a primeira língua É alemã Para as crianças Então lá quase 100% Da comunidade fala alemão Do que uma cidade inteira, né? Porque uma comunidade pequena Você consegue introduzir a língua Introduzir tudo Numa cidade Aí já é complicado, né? Porque tem instância Todo mundo que está na escola Não tem como você educar Todo mundo no mesmo ritmo Mas aqui vem Desde, desde, desde Que são Nascem Tem famílias Que só falam ucraniana, né? Não sei se a tua família é assim, né? Mais ou menos Um pouco ainda Um pouco Mas tem De casa Só falam ucraniana Só falam ucraniana Mas tem maioria Eu falo só ucraniana É, tem crianças No interior Que só falam ucraniana Que só falam ucranian Não tem como você Não, estão Não, estão Não, não Não tem como você Não tem como você Não tem como você Laura Rodrigues dos Santos 25 de novembro de 2021, saímos da cidade de Prudentópolis, estamos indo com o senhor Coco, conhecer o Salto Barão do Rio Branco, mas hoje nós vamos para a cidade de Ponta Grossa conhecer o famoso Buraco do Padre. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passamos por toda a cidade de Ponta Grossa e rodamos 18 quilômetros e tem esse acesso aqui, tem placa, está sinalizada, está tudo sentido buraco do padre. Agora são 5 quilômetros de estrada de chão. Tchau. Só temos que tomar cuidado nas curvas, que nas curvas tem uns pouquinho de areia e pedra solta. Os dois juntos, se não tomar cuidado é queda. Ainda falta 3 quilômetros para o buraco do padre. Já rodamos dois. Esses 5 quilômetros aqui é muito bom. Dá para vir até de custom, de esportiva, que quem tiver coragem, quem quiser também, né? De colocar numa estradinha de terra é 5 quilômetros. Tchau. 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 E aqui chegamos. Aqui em cima tem toda uma estrutura, tem uma lojinha e ali é o caixa. Hoje é 25 de novembro de 2021. Lembrando também que dependendo da data que você vier, pode ter alterações nos preços. Tem as pulseirinhas para cada um, né? Uhum. Ó. Tem direito à meia entrada também, aqui ó, doadores de sangue, professores. É, só por uma de cada cor. Ah, tá. É uma para cá, tá? Tem entrada do buraco, tem entrada da terra, tá? Uhum. Esses aqui, vou dizer que vocês... Depois que você compra o portal ali, depois que você compra a entrada no portal, você vai mais um quilômetro com o seu veículo, até aquela próxima lanchonete ali, e a partir dali, você deixa seu veículo e vai fazer as trilhas. Vai fazer tanto o buraco do padre, quanto a fenda da feira, quanto as cachoeiras, tudo a pé. É... Aí ó, hoje aqui em Ponta Grossa, estamos indo em direção ao buraco do padre, uma cachoeira muito legal, muito toque um lugar muito bonito já está chegando aí agora, vamos visitar mas desde a entrada você já vê que é um lugar bem preservado, bem legal muitas araucárias é um lugar show de bola pagamos aí, a entrada é 40 reais só que doador de sangue funcionário público policial militar, essas profissões paga metade, como a gente é doador de sangue pagamos apenas 20 reais por pessoa então vale a pena visitar aí o Buraco do Padre em Ponta Grossa vamos ver, a expectativa é realidade quando chegar lá, se realmente é top, como está nas fotos como está nos vídeos, mas você vai ver na íntegra aí depois, valeu